Salve do doidos, bom, hoje eu tô aqui para gravar pra vocês um vídeo super legal que eu vou gravar um vídeo comigo para um 15 anos, salve abertura Antes do vídeo começar, clica muito, muito no like, se você ainda não for um doido, uma do doida, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Isso, a Lili também tá mandando, cadê a Lili? Lili vem aqui Olha, a Lili tá pedindo pra vocês clicarem no like, então por ela, cliquem, né Lili? Olha pra mim Tá, vamos começar, como sempre, começa com o hair, o cabelo, a chapinha já tá bem Vou, é, como é que fala? Esquentar a chapinha? Vou esquentar a chapinha, vou fazer no meu cabelo que eu levei ainda agorinha, só que já tá, acho que seco É, já tá, só tá um pouco úmido, talvez eu só seque um pouco, que ele ainda tá um pouco úmido E depois eu vou fazer a chapinha Já volto Gente Gente, fiz o meu hair, olha só como ficou, ficou normal aqui, com os cachinhos na ponta E, sobre o look, eu já vou logo falar pra vocês que eu pensei em comprar uma roupa, porque eu, literalmente, acabou o meu stock de todas as roupas pra ir pra 15 anos a essas festas Eu pensei, me dá o trabalho de ir no shopping ou ir em qualquer outro lugar comprar, mas a gente tem que reutilizar Então eu peguei uma roupa que faz muito tempo que eu não uso e vou usar de novo, porque, porque não pode ficar gastando dinheiro assim, tão, do nada E já que eu tenho roupa, eu vou usar Enfim, é, eu tô muito feliz, muito feliz, eu já vou apontar pra vocês Enfim, eu agora vou fazer a minha maquiagem, eu vou passar esse BB Queen da L'Oreal É... Aí depois que eu vi, eu vi o vídeo agorinha, meu pequeno Era um rumiço comigo, tipo, eu tinha uns 10 anos E a minha voz era tão enjoada E agora eu tô com medo da minha voz estar enjoada Que no futuro eu lhes vejo que tá enjoada Então, tudo do futuro, desculpa se eu vou te ver enjoada Ok, continuando Eu estou muito feliz por um motivo Que, pra quem não sabe, eu estou virando uma huge fan Da McKenzie e da Maddie Ziggler Se você não conhece elas É bom que você veja Dance Moms E é bem possível você não ter ouvido falar Mas, enfim São dois garotos que dançavam e agora atuam e... E... Cantam e pá Enfim, eu tô virando fã delas Aí eu fui assistir uma entrevista e eu descobri muitas coisas Muitas coisas que me fizeram ter um leve ataque Que é... O filme favorito da McKenzie é Haskell Miskell E de quem o filme também favorito é Haskell Miskell, o meu Ela adora a Riverdale E quem ama a Riverdale? Ela ama a Cole Sprouts E quem ama o Cole Sprouts? Hã? Quem? Eu Ai... Isso é obra do destino Eu tô falando Eu ainda vou virar a melhor amiga dessa garota Tô falando pra vocês Eu preciso me concentrar Senão eu não vou conseguir passar direito Mas, enfim Estou muito feliz Estou muito feliz Isso é obra do destino, obra de Deus Destino Destinou que eu fosse fã dessa garota Eu vou virar fã dessa garota Eu tô virando estandela Eu juro, quando o entrevistador Fez as perguntas pra ela Eu respondi por ela E eu cerretei duas perguntas por ela Eu sou Pra cima, pra cima Sou pra cima Vou passar o corretivo Nossa, o meu corretivo já tá acabando E esse E esse foi o único corretivo que eu tive na minha vida inteira E ele só acabou agora Tipo, eu comprei ele em 2016, eu acho Eu não costumava me maquiar muito Até eu voltar a ir nessas festas Porque tá chegando O ano dos nossos Da nossa turma de fazer 15 anos E das minhas amigas mais velhas também Então, eu tô indo pra muito mais festa Consequentemente, eu estou maquiando mais Tô aprendendo a me maquiar melhor Não tô Mas enfim, eu tô tentando aprender E eu tô gastando mais maquiagem Preciso gastar logo de uma vez Esse BB Queen Que eu tenho Isso aqui eu acabei de ver no vídeo de 2016 Esse BB Queen aqui ainda não acabou Não acabou Tá desde 2016 aqui E ainda não acabou É um negócio É um negócio bizarro Enfim, como vai o mês de vocês? Cara, eu achei que setembro passou muito devagar Muito 13 de setembro foi o aniversário da Lily Aí Uma semana depois eu já pensei que a gente já tava em novembro Passou muito devagar esse tempo Tomara que o YouTube passe mais rápido Porque vai passar mais rápido Porque tá passando o Riverdale Então vai passar bem mais rápido Por falar em Riverdale Nunca irei superar Eu vou falar acho que isso em todo vídeo Eu nunca vou superar que a Tia Bruna não chorou No episódio Ô Tia Bruna O papai chorou Eu tinha que chorar de novo Sim Deu o primeiro comercial Teve três comerciais No episódio, né? Deu o primeiro comercial Eu já tava chorando Eu fui a única que chorei no primeiro comercial Teve nada no primeiro Ih, não teve nada Ele caindo no chão Quando descobriu Nossa, chorou nessa parte? Não, não foi exatamente nessa parte Foi quando Ele foi contar pra ele Como ele morreu E a mãe dele tava chorando muito Enfim, não é o caso Deu o primeiro comercial Eu tava chorando Aí eu perguntei Vocês já choraram? Aí nenhuma disse As duas disseram não Eu falei, não é possível, gente Não é possível, gente Aí tá, voltou Aí deu o segundo comercial Tava chorando novamente Aí a Carvalho disse que tinha chorado E a Sabrina não Eu falei, não A Sabrina tem que chorar no terceiro Deve ser o mais emocionante de todos Ela deve chorar Deu o terceiro E eu e a Carvalho choramos Ela não Acabou aqui A Sabrina não chorou E eu já esperava isso É muito, 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 muito Difíso a Sabrina chorar com alguma coisa Tipo, a única coisa que faz ela chorar É a sua parte de você Não tô te criticando por não ter chorado Não, não tô te criticando Não tô te criticando a Sabrina Tipo, a única coisa que eu já vi a Sabrina chorar Foi por Assim que bate você Tipo, eu choro qualquer merda Se fala um like torto comigo, eu já choro Com vocês, exatamente Agora na escola, meu filho Eu só não choro na frente de todo mundo Eu vou pro banheiro Eu vou pro banheiro Não sou nem doida Lógico que eu não sou nem doida de chorar na sala Um dia desse Tu sabe um day to time, né É uma série que tipo, fala sobre assuntos muito pesados e tal Aí tem um episódio que a Nicole Se ela assistir 47 vezes Ela vai chorar mais de 47 vezes Aí tinha uma aula que a gente não tava fazendo nada, nada, nada Aí ficou... Gente, eu vou me maquiando enquanto eu vou falando com vocês Porque agora eu tô com bastante falta Agora eu vou passar a sombra Vou pegar a paleta da MACD aqui E vou passar um marrom Marrom não, é tipo um bronze marrom Essa cor aqui Vou fazer um esfumado com ela Enfim, continuando falando Tem um day to time Aí tinha uma aula que ninguém tava fazendo nada, nada Que o professor liberou usar celular Aí separou eu, Mariana Carvalho pra um lado E a Sabina e a Nicole pro outro Aí eu e a Mariana e a Carvalho A gente ficou vendo aqueles negócios de Lisa ou Lena Que é pra escolher Enfim, eu tava sem nada pra fazer A gente resolveu ver isso Aí ela chorou pra um canto A gente nem sabia na hora que elas estavam fazendo Aí depois a gente vira a Nicole Em prantos Em prantos As duas estavam com o fone Ela tava assistindo esse episódio de um day to time Cara, não Mas a gente foi lá assistir de novo pra ela Ela até quis repetir a cena Ela chorou tanto Tanto, tanto Só que ela não queria chorar na vez de todo mundo Ela foi pro canto da sala chorar Aí ela foi pro banheiro depois de chorar Porque realmente chorar na vez de sala toda é humilhação Vergonheira Tá Vou pentear minha ciancelha Só dar uma penteada Antes de Eu fazer mesmo Eu só penteei agora Eu não vou ainda pentear a outra Pentear, pentear Tá, vou passar agora uma sombra mais clara na pálpebra Eu vou passar Essa cor aqui Opa, tá na frente de vocês, sorry Vou passar um delineador Sim Nesse final de semana Pra quem não sabe Eu vou ter uma palca de sábado, domingo, segundo e terça Por causa do cílio Que eu já expliquei pra vocês É uma celebração daqui de Belém Religiosa E Já que 31 de outubro Eu e minhas amigas A gente não vai poder se encontrar Que no caso é o Halloween Pelo menos Eu adoro o Halloween Eu queria comemorar De algum jeito com elas E elas queriam também E já que No Brasil Não tem esse berateco Que a gente queria A gente resolveu É Pera lá A gente resolveu Segunda Comemorar o Halloween Aqui na minha casa Tipo, vai ser tipo uma social Só que com seis pessoas Cinco pessoas no real Elas vêm aqui Minhas quatro amigas Elas vêm dormir aqui Vêm de fantasia Sim, a escolha da minha fantasia Eu tô pensando em Ou de Soldado Da Toy Story Ao ver os esquilos Porque eu tenho um casaco vermelho Eu posso grudar um A Aí fica o alve Perfeito E é fácil Eu quero fazer com coisas que eu tenho Enringado Eu não quero ter que sair Pra comprar coisas Porque é desnecessário E também eu ando com muita preguiça De sair de casa Então Não vai rolar Enfim Mas eu acho que eu vou me fantasiar Disso A Carvalho disse que vai ser Fantasiar de fada Que é uma coisa fácil É... A Sabrina ainda não escolheu Ela é sempre atrasada Ela ainda não escolheu A Nicole tá querendo ir de Vizca Girl Vizca Girl A Mariana vai de um personagem De um desenho que eu esqueci E a Sabrina tem que escolher ainda Eu queria fazer uma fantasia De piadocas De piadocas De nasceu uma estrela Que eu ia desenhar uma estrela Colar na minha cara E dar uma chupeta Porque tipo Nasceu a estrela Entendeu? Mas Porque não faz sentido É porque não faz sentido Porque se ela tivesse nascido Ela não estaria de chupeta Não faz nenhum sentido Eu pensei Tá bom? Se eu pensei Não é legal Vou fazer agora A esfumada E a Eleven Cara Eu já falei Eu já Já Tudo relacionado A Streetcar Teve em 2019 E eu tô Se eu usar uma fantasia Da Eleven E acabar de me enjoar De ver a Streetcar Eu não quero isso Porque é muito bom E a Riverdale Não A Riverdale Eu nunca vou ajudar Na minha vida A Riverdale Eu nunca vou ajudar Na minha vida Não tem fantasia De Riverdale A Batchelow Usa tipo roupa Pastel Usa mais roupinha Tipo blusinha A Verônica Usa roupa mais escura A Cheryl Usa mais roupa Vermelha O Jughead Ele é Ele é weirdo Então ele usa Toca Usa jaqueta E blusa folgada O Jughead O Jughead O Jughead O Jughead O Jughead Ele só usa A jaqueta Dos Bulldogs Se eu tivesse Eu tentava Ai eu tava Eu tava com uma ideia De me fantasiar Com um dos looks Tentava me esperar Num dos looks Da Hannah Montana Hannah Montana Tipo Porque os looks Da Hannah Montana São Muito Fácil De Conseguir Eu acho Tipo tem um Do filme dela Que eu achei Que eu conseguisse Reproduzir Com as coisas Que eu tenho aqui Sabe Porque a gente Pode tentar Ai caso Eu preciso De uma peruca Loira Eu vou Lá eu começo Que é Uns 5 reais Uma peruca Passar agora O rímel O rímel Eu vou passar Esse daqui Da Capricho Que eu quase Não uso muito ele Tá Foi 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 E agora Eu vou passar Meio que está Pronta Só deixa Dar mais uma Penteadinha Aqui Na minha Se não Eu peguei Essa dica Dar uma 15 Nunca mais Vou colocar Essa dica Vamos Para o look Bom gente Esse é meu look Como falei É um vídeo Que eu já tinha Esse de Mágua Combrida E O salto Que eu também Gatinha É isso A make E o cabelo A gente tinha Mostrado pra vocês Muito, muito lindo E agora Estou atrasada Como sempre Se vocês gostaram Do vídeo Clique muito No like Se inscrevam No canal Se vocês Ainda não foram inscritos Ativem o sininho E Eu sou Da Guedes Um grande Tchau Aquilo De 100 Não Vai Dar Minha A minha Cabeça Cresceu Mas Ninguém Vai Identificar Ah não Parece que A Nicole Ia querer Ir de Dorothy Porque O cabelo Ela Fica Muito Igual A Dorothy Tchau